Boa tarde, salve Jesus, salve Maria Santíssima, sejam todos muito bem-vindos, como sempre, todos juntos numa mesma corrente. De manhã tivemos o atendimento com a cigana esmeralda, trazendo os fluidos de limpeza e cura em todos os âmbitos, preparando-lhe o espírito para o grande trabalho de Bezerra de Menezes, que caridosamente atende neste solo há 15 anos. É uma graça muito grande fazer parte de um trabalho da envergadura de Bezerra de Menezes. Todos fomos acolhidos no manto sagrado de Nossa Senhora, que nos convidou a fazer parte da seara do grande Mestre Jesus. Bezerra de Menezes é o responsável diretamente pela condução de todos nós, pela condução de todos os médiums, pela condução de todos os trabalhos espirituales. Pois bem, cada um de vós que adentra a casa de Madre Maria recebe uma oportunidade de avaliar a vossa vida, o vosso caminho e de fazer escolhas, porque o importante não é a velocidade das coisas, mas o direcionamento que damos, um passo de cada vez, meditando sempre, se esse passo vai nos levar a locais melhores, a vivências melhores, a experiências edificantes. O caminho do Cristo não é fácil, realmente necessita de muita força de vontade para vencer a si mesmo, para trabalhar as dificuldades internas, para trabalhar os vícios, que muitas vezes o Espírito se acostuma a colocar sempre na mão do outro a responsabilidade da sua vida, da sua felicidade e dos projetos que quer realizar. Sempre o outro, quando é responsabilizado por aquilo que devemos fazer, ainda estamos nos enganando, ainda não temos a plena consciência de que a cada um de nós foi dada uma oportunidade de reencarnar e também foi nos condicionado livre-arbítrio. A nossa escolha é que define os caminhos felizes e os caminhos infelizes. O caminho do Cristo realmente não tem facilidades. Como sempre, diálogo e falo, existe trabalho, trabalho íntimo para vencer as imperfeições que carregamos ao longo da nossa jornada, mas também existe aquela palavra que ele disse que estaria conosco até o fim de todos os tempos. E é esta palavra que nunca passa o amor incondicional de Jesus por cada um de nós quando abre as casas espirituales para que os seus filhos sempre tenham uma palavra amiga, que possa receber uma energia de cura, uma orientação, um auxílio, uma ajuda. Isto é o verdadeiro amor de Jesus por cada um. E assim, nós combinamos que também traríamos para todos nós esta vibração de amor quando nos dedicamos à causa, quando nos dedicamos ao trabalho edificante da fé que realiza, a fé nos corações, o direcionamento, a orientação que faz com que cada irmão consiga alcançar seus objetivos. para nós isto é a grande realização interior quando podemos, através do nosso humilde trabalho, trazer a luz, a alegria, a color, a força, a esperança de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa vida, de um bom caminho. Que sejam todos maravilhosamente abraçados por todos nós, por Madre Maria Santíssima, e que as curas verdadeiramente aconteçam no âmbito do íntimo de cada um, para que os problemas não se façam maiores do que a força interna que cada um carrega. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, aqui embaixo tem um botãozinho escrito gostei. Então você clica nele, inscreva-se em nosso canal, acione esse sininho para você receber todas as mensagens que nós iremos postar.